Já se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nenhuma novidade e deixe seu like que você vai me deixar muito feliz. Agora bora pro vídeo? A Manaloria é pra elas do Japão, lá pelos anos 70 e 80, nas cursos do Japão. Se fosse uma área do corpo, eu vou só no Minas Tônia, hoje eu vou ter um filme que é um filme excelente, muito engraçado e eu aconselho vocês de querer assistir. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.